O novo secretário de obras, saneamento e habitação do Estado é o advogado Rogério Araújo de Salazar. A posse aconteceu nesta quinta-feira no Salão Azul do Palácio Piratini. Salazar substitui Sandro Boca, que assumiu interinamente a secretaria desde que Fabiano Pereira saiu para concorrer nas eleições de outubro. O secretário Fabiano saiu por motivos de legislação, foi obrigado a se afastar, vinha fazendo um excelente trabalho perante a pasta, fui indicado pelo meu partido PSB, então nós procuraremos dar continuidade àquilo que vem sendo feito, uma secretaria que tem bastante trabalho, bastante obras em andamento, bastante obras por iniciar, e nós viemos com esse intuito, de dar seguimento ao trabalho da melhor maneira possível, com prudência, tranquilidade, buscando a unidade do trabalho, a continuidade das obras, sempre prestando um bom serviço ao povo gaúcho. O governador José Ivo Sartori ressaltou que as mudanças e a modernização do Estado são fundamentais. É uma equipe que tem a missão, vamos dizer assim, de dar continuidade ao trabalho realizado até aqui, e que eleger prioridade e também continuar fazendo as mudanças que são necessárias. Porque a eleição não pode ser um motivo de parada. Cada partido disputa as eleições com seus candidatos nas mais diversas esferas. Agora, quem é governo tem que saber que tem muito o que fazer em oito meses e alguns dias, ou quase nove meses.